Olá, irmãos, eu quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos nossos devocionais temos desenvolvido o tema Ministério do Discipulado e hoje nós gostaríamos de tratar sobre a mordomia do dinheiro e dos bens. Eu quero responder junto com vocês a pergunta qual deve ser a minha atitude como um discípulo de Cristo no uso do dinheiro e dos bens. Uma das maiores tentações que nós, como cristãos, temos enfrentado é com relação ao materialismo. Muitas pessoas, infelizmente, a maioria, aliás, medem o sucesso pelos bens materiais que possuem, quando, na realidade, o sucesso de um homem, o sucesso de uma pessoa é medido pelo cumprimento do plano de Deus para a sua vida. Eu estou falando aqui de pessoas cristãs. Nós, como cristãos, devemos medir o sucesso de nossas vidas, não pelo que temos, mas pelo cumprimento do plano de Deus em nossas vidas. A Bíblia tem muito a falar sobre nossas atitudes para com os bens materiais. E o objetivo deste devocional é determinar, através de princípios bíblicos, como Deus quer que tratemos deste assunto. Vamos iniciar fazendo uma declaração. Você não precisa ser pobre para agradar a Deus. É muito importante nós entendermos isso. A espiritualidade de uma pessoa não é medida pela sua abundância ou pela falta de recursos. Em nenhum lugar da Bíblia existe uma condenação à pessoa por ela ter dinheiro ou ter bens. Ao contrário, a Bíblia trata da atitude que as pessoas têm em relação aos que elas possuem. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz do mal, mas diz que o amor pelo dinheiro é a raiz do mal. Isso nós encontramos em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Podemos ressaltar ainda que muitos personagens da Bíblia, personagens que se destacaram, homens santos, eram homens ricos. Salomão, por exemplo, foi o homem mais rico da história. Porém, observe a sua conclusão a respeito das riquezas. Isso registrado em Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14, onde ele diz, de tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Um outro exemplo é de Jó. Ele foi o homem mais rico da sua época. Veja o que diz Jó, capítulo 1, versículo 3. E o seu gado era de sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E Jó, apesar de ser um homem riquíssimo, quando toda a sua riqueza acabou, veja o que ele fez, a sua atitude aqui nos versos 20 a 22, também do capítulo 1. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse, No saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nós, ao observarmos os evangelhos, nós encontramos o Senhor Jesus estando acompanhado de mulheres que eram ricas, e que disponibilizavam os recursos que elas tinham para o ministério dele. Nós temos aqui um texto em Lucas, no capítulo 8, versículos 1 a 3, que diz assim, E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os doze iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Estas passagens nos mostram, portanto, que o dinheiro em si ou os bens em si não são maus, mas a atitude que nós temos para com os bens e para com o dinheiro, esta sim pode ser perigosa, pode ser perniciosa. Agora, diante disto, é importante fazermos um questionamento. Até que ponto o dinheiro interfere ou pode interferir no meu relacionamento com Deus? Primeiramente, eu posso lhes dizer que quando eu confio no dinheiro, ao invés de confiar em Deus, eu estarei permitindo que os recursos ou que os bens materiais me prejudiquem no meu relacionamento com Deus. Veja o que dizem estes textos. Eu quero começar aqui com o texto que está em Marcos, capítulo 10, versículos 23 a 27, que diz Então, Jesus, Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiem nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais dizendo entre si quem poderá pois salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Além desse apego, além desta confiança nos recursos, ao invés de confiar em Deus, uma outra interferência é quando nossos afetos estão nos bens terrenos e não nos bens celestiais. Nós precisamos nos afeiçoar das coisas espirituais. Veja o que Paulo diz aos Colossenses no capítulo 3, versículos 1 a 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Podemos também mencionar como uma interferência do dinheiro, bens, no nosso relacionamento com Deus, quando pensamos que a nossa própria espiritualidade ou a espiritualidade dos outros podem ser medidas pelos recursos ou pelos bens materiais. Em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, veja o que nos diz a palavra de Deus. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, não vou medir a minha espiritualidade nem a dos outros baseado em aparência, baseado em recursos. O modo de aferir é diferente. Um outro problema é quando ganhar o máximo de dinheiro possível se torna o objetivo de nossa vida. Veja o que nos diz a palavra de Deus em Eclesiastes 5, versículos 10 a 12. Quem ama o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os ver com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Então, como cristãos, como discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos tomar muito cuidado em colocar como foco do nosso objetivo ganhar dinheiro. E ainda, um outro tipo de interferência que o dinheiro pode produzir no nosso relacionamento com Deus, é quando nós pensamos que nós é que provemos as nossas necessidades e não Deus. É muito perigoso quando um cristão que tem condições financeiras, uma pessoa que é inteligente, uma pessoa que tem habilidades, começa a pensar que é ela quem tem a capacidade de adquirir recursos. isso certamente vai prejudicar o nosso relacionamento com Deus. As pessoas do mundo pensam dessa forma, mas um cristão não deve pensar assim. Veja o que nos diz Deuteronômio, capítulo 8, versículos 10 a 18. Isso é Deus falando conosco, irmãos. Quando pois tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te dou. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que havendo tu comido e fores farto e havendo edificado boas casas e habitando-as. E se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos e se acrescentar a prata e o ouro e se multiplicar tudo quanto tens e se acrescentar a prata e o ouro se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito da casa da servidão. que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca em que não havia água e tirou água para ti da rocha pederneira que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram para te humilhar e para te provar para no fim te fazer bem e digas no teu coração a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder antes te lembrarás do Senhor teu Deus que é ele o que te dá força para adquirires riqueza para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais como se vê neste dia você percebeu como é perigoso nos distanciarmos de Deus pode nos levar a achar que nós é que conseguimos as coisas que estamos desfrutando no próximo devocional nós gostaríamos de tratar das atitudes corretas que precisamos desenvolver para com os bens e recursos que o Senhor tem nos confiado e assim espelhar de fato o caráter de Cristo nas nossas vidas como mordomos do dinheiro e dos bens eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor